A barata diz que tem sete saias e filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ah-ha-ha, oh-oh-oh, ela tem é uma só Ah-ha-ha, oh-oh-oh, ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ah-ha-ha, oh-oh-oh, ela tem a cascadura Ah-ha-ha, oh-oh-oh, ela tem a cascadura Ah, a barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ah-ha-ha, oh-oh-oh, o sapato é da mãe dela Ah-ha-ha, oh-oh-oh, o sapato é da mãe dela Eu tenho medo de barata, Joropinho Não precisa ficar com medo, essa baratinha Ele é amiga de todo mundo Mas é mentira, eu sou mentira Eita, barata doida Deixa a baratinha A barata diz que tem uma saia de citim É mentira da barata, ela tem é de capim Ah-ha-ha, oh-oh-oh, ela tem é de capim Ah-ha-ha, oh-oh-oh, ela tem é de capim A barata diz que tem um chinelo de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ah-ha-ha, oh-oh-oh, ela tem um pé peludo Ah-ha-ha, oh-oh-oh, ela tem um pé peludo A barata diz que tem sete saias de balão É mentira, não tem não, nem dinheiro pra sabão Ah-ha-ha, oh-oh-oh, nem dinheiro pra sabão Ah-ha-ha, oh-oh-oh, nem dinheiro pra sabão Essa barata fala que tem tudo É, mas não é delas coisas, é tudo do ratinho Ela fica enchendo o saco, meu Sai daqui, barata! A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata, ela tem é de capim Ah-ha-ha, oh-oh-oh, ela tem é de capim Ah-ha-ha, oh-oh-oh, ela tem é de capim A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata, o vestido tá rasgado Ah-ha-ha, oh-oh-oh, o vestido tá rasgado Ah-ha-ha, oh-oh-oh, o vestido tá rasgado A barata sempre diz que viaja de avião É mentira da barata, ela vai é de musão Ah-ha-ha, oh-oh-oh, ela vai é de musão Ah-ha-ha, oh-oh-oh, ela vai é de musão Olha só que baratinha mais chique Eu vou pular pra morar dentro da gaveta do ratinho, ele vai adorar